Vamos falar agora de novo do Outubro Rosa, a TV Serra Dourada está aqui engajada nessa campanha tentando orientar cada vez mais as mulheres sobre como se prevenir em relação a esse problema grave de saúde. Portanto, nós estamos no mês que se chama Atenção para o Câncer de Mama e uma das formas de se cuidar é fazendo o autoexame. Ele é responsável pelo diagnóstico precoce em cerca de 60% dos casos da doença. A Laís tem 33 anos. No início deste ano estava no final de uma gestação e ao realizar um autoexame de mamas durante o banho, percebeu que algo estava diferente. Eu diria que é fundamental. Não fosse isso, não fosse eu ter feito isso, eu não teria percebido. Então, só por conta do desenvolvimento muito rápido, o nódulo de muito pequenininho passou a ficar grande, que teve essa suspeita e fui encaminhado para o mastologista que fez biópsia e aí teve o diagnóstico. A Vanusa tem alguns cistos na mama. Por conta disso, faz um acompanhamento quase que diário por meio do autoexame. Sempre que eu estou no banho, de frente ao espelho, porque eu gosto de acompanhar o desenvolvimento, porque eu sei hoje o centímetro que ele está, o tamanho que ele está no meu toque, quando eu toco na mama e assim que eu pego, que eu vejo uma diferença, já procuro um médico. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e muitos casos são descobertos através do autoexame, que deve ser feito mensalmente em mulheres a partir dos 21 anos de idade. A recomendação é que seja feito sete dias depois do período menstrual, quando a mama está desinchada e sem dor. No mês da campanha internacional pela conscientização e prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa, a Unimed tem reforçado aos pacientes a importância do autocuidado e da orientação profissional. O médico mastologista explica que o autoexame é uma forma da mulher conhecer e entender o próprio corpo. No Brasil, ainda hoje, cerca de 60% dos tumores de mama ainda são diagnosticados pela própria paciente. Ou seja, mostrando realmente a importância da mulher se conhecer, fazer o autoexame e realmente identificar qual é o padrão da sua mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser descobertos de forma precoce com o hábito, que é simples. O mais importante é palpar a mama inteira, incluindo tanto a região central quanto a periferia. Sempre reparando se tem algum abaulamento, algum caroço, algum nódulo, algum desvio do mamilo. Às vezes o mamilo está um pouquinho mais retraído, puxado para a lateral. Alguma lesão de pele também deve ser reparada e, eventualmente, até mesmo alguma íngua embaixo do braço.